Fãs da Bola Laranja, de volta com mais um Desafio Cestinha, estamos voltando às origens, voltando ao primeiro desafio, hoje estamos com a armadura Carol, do Uninação América. Carol, está confiante? Tem muita prática com três? Estou, espero poder bater o recorde. Vamos ver como é que Carol saiu agora. Você tem algum ritual, algum lado que você gosta mais da quadra? Não, ritual não, mas eu prefiro estar da zona morta, desde que estou, né? Por que? Não sei, acho que eu sei que tive mais facilidade. Não sei, não sei. Vinte Quinze Dez Cinco Quatro Três Dois É galera, vocês viram, Carol acertou sete bolas de três. Carol, e aí? O que foi que lhe atrapalhou? Teve alguma coisa errada? Você gostou do seu desempenho? Eu acho que tinha que ter filmado o aquecimento, onde eu acertei 12. No aquecimento ela acertou 12, ela igualou o recorde de Giovanni, mas aquecimento é aquecimento, jogo é jogo. E aí? É, podia ter sido melhor, mas valeu. Gostou da brincadeira, desafio? Muito, obrigada pela oportunidade. Fiquem ligados, toda quinta-feira um novo desafio no Cestinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.